Olá, bem-vindos a mais um GPS Entrevista. Eu sou Caio Barbieri e hoje minha convidada vai falar com você, aliás, vai te alertar sobre alguns problemas que você pode ter no seu dente, na sua boca, e que você não está associando, mas pode ser por ansiedade, depressão. É bom ficar esperto, ficar ligado sobre esse tema que a gente vai conversar com a doutora Dixi Nascimento, doutora em saúde bucal, mas que ela faz um tratamento multidisciplinar para poder entender quais são realmente os problemas dos pacientes. Doutora, bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade, é uma honra para mim estar aqui com você e falar de um assunto que eu amo, que envolve a odontologia. Doutora, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação e uma coisa me chamou muita atenção, quando a senhora disse que problemas que são naturais, que as pessoas desenvolvam, como o bruxismo, por exemplo, o desgaste dos dentes, esses problemas podem ser causados por depressão, até por ansiedade. Como que é isso? O Brasil, hoje, ele ocupa o ranking mundial relacionado às pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, e a ansiedade, ela gera a contração muscular, que é o apertamento dental, que é o bruxismo. O bruxismo existe, aquele bruxismo que faz barulho, que as pessoas, alguém vai te falar que você tem bruxismo, porque faz um barulho e desgasta os dentes, e o outro é o apertamento, esse é mais difícil de ser diagnosticado, mas que leva à fratura do dente. Há pessoas que, já tive paciente que fala assim, aí eu estava tomando um café, meu dente saiu um pedaço. Mas não foi o café, não foi a banana, foi o esforço à noite, que é um esforço, ou durante o dia, hoje aumentou-se muito o apertamento durante o dia, e aí envolve a vida moderna, a ansiedade, também tem a questão da busca pelo corpo, então que você está lá na musculação, muita gente também aperta, mas voltando à questão da ansiedade, que você me falou, além desse estresse emocional que gera esse apertamento, muitos medicamentos utilizados para tratar a ansiedade, a depressão, eles levam ao apertamento dental. Ah, é? Exato. Quais medicamentos, por exemplo? O Vivance, por exemplo? O Vivance, a fluxetina, e também alguns medicamentos para o emagrecimento, como o Ozenpik, além do que esses medicamentos também causam a diminuição do fluxo salivar, e isso interfere também no desenvolvimento de outros problemas na boca, que é o caso de inflamação nos tecidos gengivais, na gengiva. A gengivite. A gengivite, exato. Então, assim, as pessoas não se dão conta do que eu tive uma paciente, inclusive neurologista, que ela me procurou porque ela estava com muita sensibilidade nos dentes. Uma outra característica do bruxismo, sensibilidade. Ela estava com muita sensibilidade, não conseguia tomar um café, estava interferindo. Ela disse, ah, eu não tenho mais nem graça de sair, porque eu não bebo, eu não tenho prazer em comer. E ela, como médica, ela meio se automedicou, né? Procurou alguns medicamentos que pudesse melhorar, e aí não melhorou, e aí ela me procurou. E ela veio através das redes sociais, e entre uma consulta, né? Na primeira consulta eu converso bastante para entender a... É nesse ponto que eu quero chegar, assim, porque pelo que me parece, o seu tratamento é diferente. Porque, geralmente, o dentista a gente tem aquela imagem, né? De chegar lá, bota o assistente na cadeira, deita lá, abre a boca, faz o que tem que fazer e vai embora. Pelo que eu estou entendendo, a sua relação com o paciente é bem diferente. Vai um pouco mais aprofundada, né? A parte principal do nosso tratamento começa na entrevista inicial com o paciente. Entender quem é esse paciente, qual o perfil desse paciente, se ele tem, se ele é ansioso, que medicações ele toma, se ele tem alguma doença sistêmica, porque alguns medicamentos para algumas doenças também podem interferir no que ele tem na boca, e vice-versa. Muitas coisas, muito, por exemplo, paciente que tem diabetes, muitas vezes ele não consegue controlar porque está com inflamação na boca. Então, a gente, primeiro, procura entender quem é esse paciente, se ele pratica esporte, como é a alimentação dele, que tipo de esporte, quantas vezes, qual o trabalho, né? Existem algumas profissões que geram muita ansiedade, como a advocacia, algumas áreas da medicina, e vários outros que a gente consegue mapear para entender. No caso dessa paciente que eu falei para você, que é médica, então ela, a gente entendeu, ela compreendeu como estava a vida dela, então ela melhorou isso, junto com o tratamento que nós fizemos para melhorar. E hoje ela está super feliz, alimenta, come de tudo, agora ficou grávida, é mãe, então é muito bom ver esse resultado. Geralmente, as pessoas que têm bruxismo, especificamente, elas vão empurrando com a barriga essa questão, primeiro percebe que está à noite, durante o sono, percebe que o dente está arranjando, muitos casos aparecem durante o sono, né? Qual a orientação que a senhora dá para as pessoas que começam a desenvolver ou perceber algum caso de problema na saúde bucal? Sensibilidade nos dentes, o desgaste, se você observar que seus dentes estão desgastando, se você observar que a lateral da língua está marcada, porque quando você aperta, você pressiona a língua contra os dentes, então fica marcado, dores na face, acordar com dor, ou se observar também, durante o dia, você consegue fazer isso, como eu falei, o apertamento diurno tem aumentado muito. Então, se você está na academia, como é que se prestar atenção, se você está, né? Inclusive, tem até um app, um app, que é desencorte os dentes, que ele serve para você ter essa consciência. Muita gente dirigindo o carro, aperta os dentes, muita gente trabalhando, lendo. Eu vou começar a perceber. Porque na academia, realmente, a gente está fazendo força ali, a gente não percebe que está forçando ali o dente, né? Isso. Quando você está fazendo algo que gera muita concentração, você tem que, nesse momento, que você tem que observar se você não está passando esse seu estresse para o dente ali. Então, isso é uma das coisas que dá para você observar. Você que está assistindo agora esse podcast, né? Pode olhar. Será que eu estou desencostando os dentes ou será que eu estou apertando? A longo prazo, qual é o problema que isso pode me causar? Fraturas, né? Que eu acho que é o principal. Perda do dente. E até perda do dente. Implante também leva a fratura do implante. Eu já peguei casos de pacientes que teve fraturas de implante por causa do apertamento. E fazer implante de dente der um trabalho, né? E principalmente refazer, né? Nossa senhora. Um trabalho. Dar mais trabalho do que você fazer a primeira vez. É custo, né? Gera tempo. Eu falo que hoje o nosso maior ativo é o tempo. Então, não é nem a questão do custo em si, mas o tempo também que você fica para recuperar a saúde bucal de novo, restabelecer. E uma coisa que pode ser evitada, né? E uma coisa que pode ser evitada. A gente estava conversando também um pouquinho antes e, assim, a sua formação acadêmica é impressionante, né? Eu sou professora da ONB, do curso de graduação, tem doutorado em saúde bucal, tem várias pós-graduações aí, mestrados, enfim. Eu queria que falasse um pouquinho da sua história, de como que decidiu entrar para a odontologia e se está realizada na profissão e se realmente esse caminho vai ser um caminho definitivo para os dentistas. Porque, como eu te falei, a impressão que a gente tem é, estou com dor de dente, vai lá no dentista que ele resolve. mas nunca eu tinha ouvido falar nessa questão mais aprofundada de conhecer melhor o paciente. É isso que eu... Por exemplo, o paciente chegou com o dente fraturado. Primeiro, você precisa entender por que quebrou. Ele estava comendo alguma coisa muito dura para que justifique essa quebra do dente, essa quebra do implante? Se não, você tem que buscar o que está acontecendo, né? Tem algo mais. Então, você tem que, nessa conversa, nessa escuta, prestando atenção em cada palavra, porque o paciente, você tem que ficar fazendo perguntas para ele, para você entender. Porque, muitas vezes, ele não vai chegar para você e falar alguma coisa que é, eu tenho mania de ficar roendo unha. Você tem que... Porque, às vezes, ele acha que isso é importante para o tratamento, que isso não tem relevância. E, muitas... Tudo é importante. Tudo, nós trabalhamos, como eu falei, a gente não cuida de dente, a gente cuida de pessoas. E está tudo interligado. É o corpo humano, né? Quando a gente fala que a saúde, ela começa pela boca, mas tem toda uma repercussão. É um sistema que está interligado que gera a saúde, né? E faz todo sentido, né? Claro que sim. Assim, às vezes, a gente se calculava de um problema factual e, na verdade, aquilo ali era a causa de... Era a consequência de outros problemas que a gente estava tendo ali e não estava percebendo, né? Se você não entender o porquê, vamos por... Vou voltar à questão da fratura do dente. Aí, eu vou lá, faço o implante. Não entendi o que está acontecendo ali. Esse implante vai falhar de novo. O dente vai falhar de novo. A restauração vai falhar de novo. Então, a gente tem que cuidar para resolver. Entender o que está acontecendo, fazer um diagnóstico preciso para cada paciente. Cada paciente tem uma história, tem uma necessidade, tem um sonho, para a gente poder resolver a saúde, a estética, a função. qual foi o caso de algum paciente, claro, sem detalhar muito, mas foi um caso mais excêntrico, que através da escutativa foi possível detectar qual era o problema dele. O caso mais interessante que eu achei foi da paciente neurologista, que eu falei por ela ser médica, e ela tentou tomar canabidiol. A gente sabe que esse medicamento tem um efeito positivo para ajudar no tratamento de bruxismo, mas o caso dela, ela precisava de algo mais. Então, ela queria resolver o problema dela por ter o conhecimento na área, mas, e entre uma consulta, porque tem a primeira consulta, eu peço alguns exames, entre uma consulta e outra ela quebrou o dente, um dente que não tinha nem restauração, né, então, aí a gente fez todo o tratamento, é só para entender assim, uma pessoa, né, que, porque tem o conhecimento científico e achou que poderia resolver. Que fosse o suficiente. Que fosse o suficiente. Mas, o que eu quero deixar claro, é importante nesse atendimento multidisciplinar, porque, às vezes, não é só a gente, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa do psicólogo, do psiquiatra, para estarmos cuidando daquela pessoa para resolver a questão da saúde como um todo. Eu acho que esse tipo de tratamento cada vez é mais importante, porque, por exemplo, eu tinha um problema na coluna. E a minha fisioterapeuta, ela fez isso, olha, o seu problema não é na coluna, na verdade, o seu problema é por conta de uma questão. Ela começou a fazer uma paginação, digamos assim, da minha vida, e que aquilo ali era só uma consequência. E foi só assim que eu resolvi a minha vida com a minha coluna. Resolvendo realmente a causa, e não a consequência, né? Sim, muitas vezes, a gente começa o paciente indicando ele para ir para um quiroprata, para uma RPG, porque os músculos aqui, eles são interligados, os músculos da face, a coluna, são articulações, a articulação dentária, ela é uma articulação. Então, se você morde torto, você fica torto. Quando você está com uma dor no pé, você não começa a pisar torto, né? Porque dói. vai encurtando os músculos, tudo influencia. Doutora, fala um pouquinho da sua trajetória, assim, que a gente vê que a sua oratória sobre a Odonto, ela é muito entusiasta, assim, né? A gente percebe a sua animação, que é um assunto que a senhora gosta de falar. Então, tomou o caminho certo? Eu tomei. Eu amo o que eu faço, eu, desde pequeno, quis ser dentista, e eu falo que, a gente quando é muito novo não tem noção do que é ser dentista, mas eu tive a sorte de chegar na faculdade e me realizar, né? Então, desde quando eu entrei, eu me formei em 98, eu entrei em 94, e desde quando eu entrei, eu me empolguei e fui, entrei na parte de pesquisa, tudo que a faculdade podia me oferecer, eu queria absorver, eu era apaixonada, eu queria saber de tudo. Isso não é o NB? É, eu formei em São Luís, no Maranhão, né? E... E veio pra cá depois. E vim pra cá, né? Aí eu vim pra cá, aí comecei a participar de projetos de pesquisa da UNB, fui convidada, né? Pra fazer parte de um processo seletivo, pra ser professora, e aí fui aprovada, e aí, no primeiro ano de... que eu estava como professora, fui professora homenageada, e assim, é uma alegria, porque eu amo ensinar, amo atender meus pacientes, né? E eu tive uma inspiração, sei que quando eu entrei na faculdade, eu conheci um professor que ele era... Ele tinha mestrado, doutorado, era clínico, pesquisador, dava aula e faculdade, então eu me inspirei nele. E hoje virou inspiração, né? Espero. Doutora, é uma palavra difícil, anamnese, mas é ela que significa justamente estudar a fundo o paciente. Isso. Em que momento da sua trajetória acadêmica e até profissional, a senhora percebeu que isso seria o seu destino como um diferencial na sua carreira, na sua profissão? Porque você tem que entender a origem das coisas pra resolver, né? E na raiz, na base. E não é só olhando o dente, mas tem que entender como funciona, como o paciente tá cuidando em casa, como que... Você precisa entender esse paciente pra você poder solucionar as questões bucais. Então, a anamnese é a parte primordial do tratamento. porque se você não faz um diagnóstico que você deixa de fazer, é um problema que você deixa de resolver que pode, como se diz, a casa cair. Aquele detalhe que você deixou passar, isso, às vezes, pode ser a base de todo o seu tratamento, de toda a solução pra aquele paciente. então, a anamnese, ela precisa, a gente precisa investir tempo, né? As minhas consultas são de uma hora e meia, a primeira, depois tem um retorno que é mais uma hora, né? Então, assim, não dá pra você fazer isso rápido, olhando o paciente, anotando o nome e seguindo, se você tem que... Igual nós estamos fazendo, conversando, porque é na descontração que o paciente vai te contando coisas importantes. Eu tava lembrando de um caso de uma conhecida minha, que ela relatava muita cefaleia, né? Muita dor de cabeça. E aí, tomava remédio, não resolvia, queria fazer tratamento, e foi pro neurologista. No neurologista, ela descobriu que a dor de cabeça dela tava relacionada aos dentes, justamente ao bruxismo, a ficar apertando, né? A boca, enfim, essa tensão. Esse é um dos sinais, E ela não sabia que tinha bruxismo, ela teve que ir pro neurologista pra ter que voltar pro dentista. Sabe, quem faz muito diagnóstico que eu tenho uma paciente que eu tô indo e ela já me falou, quem faz muito diagnóstico do bruxismo é o otorrino, porque ele passa por um monte de dentistas e ninguém olha pra esse paciente. E aí, ele vai buscar, porque tá com zumbido no ouvido, ou tá com dor de ouvido, ele vai buscar o otorrino pro otorrino resolver. O otorrino chega e fala, mas você não tem nada no ouvido, seu problema é outro. Aí manda de volta, né, pro dentista. Aí eu tenho o otorrino e fala assim, eu morro de raiva quando eu mando pro dentista e o dentista fala que não tem nada. E geralmente por que dor de ouvido? Também? É por causa da compressão, às vezes, o desalinhamento, muitas vezes, às vezes patológico também, né, mas pelo desalinhamento dos dentes, a articulação, esse apertamento, o estresse emocional. Doutora, é muito difícil conseguir uma consulta com a senhora hoje. Explica aqui pra gente que tem que indicar pra essa minha amiga, porque se tivesse ido direto com a senhora, já teria a vida dela resolvida. Não, não é difícil. A agenda é muito apertada? É, graças a Deus, a agenda é muito concorrida. Eu fico feliz, né, por isso. Mas é possível, sim. É um reconhecimento, né, de uma carreira brilhante, né? Graças a Deus. Aí você estava falando com relação a essa multidisciplinaridade, como eu comecei a buscar isso, é porque eu gosto de resolver as coisas, né, de entender. Então, tudo aquilo que eu começava e via que tinha algo mais, eu ia buscar esse conhecimento pra oferecer pro paciente. Então, eu comecei, minha primeira especialização foi a periodontia, depois eu fiz implante, que na realidade essas especialidades, periodontia, implante, reabilitação, elas estão interligadas. Eu até falo, não deveriam ser separadas, porque uma depende da outra, uma complementa a outra. Eu não faço uma boa reabilitação sem não entender de gengiva, sem não entender de oclusão e vice-versa. Doutora, e como é que a gente pode, as pessoas que estão assistindo a gente, podem procurar o seu serviço, o seu atendimento? O meu consultório é no Brasilia Shopping, né, e na sala 805, 806, Torre Sul, e o telefone lá é 99983-3880, né? E o arroba da clínica? É, arroba doutora.diz. Pronto. Doutora, muito obrigado. Eu achei muito curiosa essa conversa no sentido de sanar algumas curiosidades, né? Porque, assim, a gente passa um filme na cabeça, que dizia, poxa, realmente, eu tive tais sintomas assim, em tal momento. Se a gente tivesse ido num profissional que realmente buscasse a fundo, não só se eu tratasse aquele sintoma especificamente, mas também entendesse por que aquele sintoma estava sendo despertado ali naquele momento, praticamente todos os problemas da nossa vida teriam resolvido, né, hoje, né? Você me falou, falando isso, eu lembrei de uma paciente que ela veio, era um caso bem complexo, e aí a gente, eu comecei a fazer os implantes dela, terminei a cirurgia, aí ela começou a chorar, eu falei, a senhora está sentindo alguma coisa? Ela, não, é porque eu fui em dois dentistas, ninguém quis pegar meu caso, porque era muito difícil, né? Eu achei interessante, isso me marcou muito. Eu acho que isso é acolhimento, né, também. Acolhimento. Mais que multidisciplinariedade, mas é acolhimento, né? Exato. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no GPS Entrevista, é sempre bom a gente trazer bons profissionais e mostrar que Brasília cada vez está melhorando muito mais nesse nível de especialistas e de referências em cada profissão. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar da minha profissão que eu amo falar, que eu amo, que como você falou, eu tenho essa empolgação, ficaria horas aqui falando de odontologia, diversos assuntos relacionados à odontologia, porque realmente é um assunto que faz brilhar os olhos e faz o coração bater mais forte. Deixa eu explorar mais um pouquinho? Claro. Eu queria que deixasse também uma mensagem, a gente vê muito jovem, cheio de sonhos, tentando lá, a jovem disse lá atrás que sonhava em ser dentista, que passou por tanta dificuldade até conseguir realmente chegar aonde chegou, qual é o conselho que a Dirce de hoje daria para a Dirce lá do passado? Que vale a pena a gente investir nos sonhos, dificuldade existe, mas quando o seu objetivo, ele é verdadeiro, se você realmente quer algo, do fundo do seu coração, não é querer mais ou menos, você enfrenta todas as dificuldades, porque você tem a certeza que não importa a dificuldade, mas você vai chegar, vai chegar lá. Então, o conselho que eu dou para todos os jovens é procure fazer algo que goste, porque as dificuldades, você vai olhar para essas dificuldades, mas sabendo que aonde você quer chegar e que isso vai te preencher, isso é o sonho que você vai realizar. E eu falo, tudo que a gente faz com amor, Deus abençoa. E Deus me abençoa muito, e assim, como você falou, não foi fácil chegar até aqui, eu vim de uma família de condição financeira baixa, mas Deus contribuiu, colocou pessoas que me ajudaram a realizar meus sonhos. Por isso que eu falo, que tudo que a gente faz com amor, Deus abençoa. Existe uma forma de você chegar lá e você vai chegar lá. Não preciso falar mais nada, né gente? Faça com amor, que tudo vai acontecer. É isso que a mensagem, essa mensagem que a doutora disse, deixa aqui para a gente. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E vocês que acompanharam, muito obrigado. Tchau. Tchau.